Pretende se mudar pra Juiz de Fora? Conhece o povo Juiz Forano? Conhece a cidade já? Não! Por mais que você conheça, olha, tem algumas coisas que só quem mora aqui é que sabe. E eu vou te contar 5 fatos sobre a cidade e sobre o Juiz Forano pra você já vir super preparado. Então fica aqui no canal de Fora e Juiz de Fora pra saber de todos os detalhes. Primeiro fato, Juiz de Fora tem as ruas muito esburacadas. São muitos buracos, gente. E isso em vários bairros, quase todos os bairros tem problemas de buraco nas ruas. E isso acaba atrapalhando muitos motoristas. Então, se você for pra um bairro e você achar que tem muito buraco lá, aí você pensa, ah, eu vou pra outro que talvez tenha menos buraco. Não, vai ter muito buraco também. Pra onde você se deslocar, você vai ver muito buraco na cidade. Isso é um desafio pros motoristas aqui da cidade ter que ficar desviando toda hora dos buracos. É uma questão da cidade, eles arrumam, mas logo depois aparecem outros buracos. Então, assim, aprenda a conviver com os buracos de Juiz de Fora. Segundo fato, o Juiz Forano tem uma relação de amor e ódio com o Rio de Janeiro. Tem aqueles Juiz Foranos que se deixar, passava todo final de semana no Rio de Janeiro pra passear por causa da praia. O Juiz Forano tem fama de que ama uma praia. E realmente, gente, se deixar, eu conheço pessoas de Juiz de Fora que se deixar só se relaciona com outras pessoas que moram no Rio de Janeiro. Que não gostam do povo de Juiz de Fora, acham que o Carioca é tudo de bom, não podem nem ouvir o sotaque do Carioca, já que já fica, ó, loucos. Então tem isso realmente, o Juiz de Fora tem uma galera que tem uma adoração pelo Rio de Janeiro. Essa é uma realidade. Porém, por outro lado, tem aqueles mineiros que não podem ouvir falar do Rio de Janeiro, que já associa ao Rio de Janeiro uma cidade muito perigosa e tudo mais, que não querem ver Rio de Janeiro na frente, que preferem se deslocar ainda mais um tempo pra chegar em BH, pra resolver certas coisas em BH, do que ir até o Rio de Janeiro resolver no Rio porque tem medo da violência carioca. Essa é uma realidade, sim, mas aqui em Juiz de Fora a gente vê isso de uma forma muito extremista, né? A gente vê aquele mineiro que ama o Rio, e aí eu não tô falando só dos times do Rio, não, porque a gente sabe que o Juiz Forano, em sua maioria, ele torce para os times do Rio de Janeiro. Mas, além disso, o Juiz Forano, ele tem essa relação mesmo, apaixonada com o Rio de Janeiro e com o Carioca, mas já tem aqueles que simplesmente odeiam, que não suportam ir falar do Rio, que morrem de medo do Rio. Então, tem esses dois lados. Tá gostando dos fatos? Se tiver, fica comigo até o final, porque eu vou passar, eu falei cinco, mas eu vou passar um bônus, tá bom? Terceiro fato. Os ônibus em Juiz de Fora ficam simplesmente lotados na hora do rush. Principalmente os da Avenida Rio Branco, tá, gente? Então, se você estiver indo para a faculdade, independente da faculdade que for, se você estuda à noite, se você deixar para pegar o ônibus seis horas da tarde, corre um grande risco de você pegar ele simplesmente lotado e não conseguir entrar no ônibus, aí você vai chegar atrasado, você vai pegar o ônibus super lotado. Isso, sim, acontece para praticamente todas as faculdades. E não só para a faculdade, assim, a hora do rush em Juiz de Fora, seis horas da tarde, é um horário super difícil para pegar o ônibus. Os pontos ficam simplesmente lotados. Então, se você conseguir se organizar e ir para a universidade um pouco antes, vai ser melhor para você não se atrasar. Ônibus lotado é uma realidade, sim, aqui na cidade. Quarto fato, tem gente que acha que o torresmo é a única iguaria de Juiz de Fora. Mas, gente, não é verdade. Juiz de Fora tem uma gastronomia super rica. Você encontra tanta coisa gostosa para comer aqui. São muitas hamburguerias artesanais, pizzas deliciosas, churrascarias excelentes. Você encontra coisas a um preço maravilhoso, incrível. Então, assim, não venha para Juiz de Fora querendo só comer no bigode, tomar cerveja do bigode, comer o torresmo dele, porque Juiz de Fora vai muito além disso. Não se prenda só a isso. Inclusive, nem se você for no bigode, tá? Porque, além do torresmo, tem outras coisas deliciosas lá no bigode. O bolinho de bacalhau deles é sensacional. Então, não venha para Juiz de Fora com a mentalidade que você vai ficar só comendo o torresmo e só frequentando o bar do bigode, porque Juiz de Fora tem muita coisa além disso. Quinto fato, as pessoas que moram aqui há alguns anos não chamam a Avenida Itamar Franco de Avenida Itamar Franco. Isso porque, até uns anos atrás, ela se chamava Avenida Independência. E aí é muito comum as pessoas estarem conversando e falarem Ah, porque tal lugar fica na Independência. Ah, encontra comigo na Independência. E aí, se você é novo na cidade, você vai falar Independência? Onde que fica isso? E, na verdade, é a Avenida Itamar Franco. Ela mudou o nome de Avenida Independência para Avenida Itamar Franco recentemente, após a morte do vice-presidente do Brasil, Itamar Franco, que era daqui de Juiz de Fora. Inclusive, tem um museu dedicado ao Itamar Franco muito próximo ao RU, o restaurante universitário. Se é seu caminho em dia para lá, dá uma volta, conhece o museu, porque vale a pena. É a história não só da nossa cidade, mas do nosso país, né, gente? Informação bônus. Falei que ia ter informação bônus. Gente, isso talvez você já tenha ouvido, mas não é exagero. Aonde você vá, leve uma sombrinha e um casaco. Porque aqui em Juiz de Fora, a amplitude térmica, ela é muito grande. Às vezes faz muito frio de manhã, e aí, do nada, o tempo muda e abre aquele sol. Então, o fato de estar um dia mais nublado, com cara de chuvoso, no começo do dia, isso não significa que o tempo vai continuar assim, não, tá? Então, já leve, ande na bolsa com todos os itens. Roupa de calor, roupa de frio, sombrinha, porque o tempo aqui muda do nada. Você olha para você e fala, gente, mas há uma hora atrás, estava um sol gigante, agora a nuvem entrou, fechou tudo. Isso é muito comum aqui. A amplitude térmica, a sensação de que você está tendo quatro estações do mesmo dia, isso é real. Então, venha para cá preparado, e ande sempre com uma mochila, com todos os itens que você precisar, para não sentir frio, ou calor, ou não gripar por causa da chuva. Porque aqui, como a gente tem essa variação de temperatura muito grande, é muito comum a gente gripar, a gente se resfriar. Então, também, sempre carrega na bolsa o remédio resfriado. Gostou das informações? Lembra de mais algum fato sobre a cidade que eu não contei? Deixa aqui nos comentários. Vamos tentar deixar todo mundo que está vindo para a cidade super bem informado. Eu conto com vocês. E não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, e sempre nos acompanhar, porque eu estou sempre falando sobre a cidade aqui no canal. Meu nome é Tatiana Marmão, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.